Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Hoje foi o último dia da programação do seminário que comemora os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. Confira como foi. Entre os dias 26 e 30 de agosto, Curitiba recebeu o evento O Centenário da OIT e o Futuro do Trabalho. A abertura oficial do seminário ocorreu no último dia 26, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFPR. A conferência contou com a presença do diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Normalmente, as demais organizações das Nações Unidas têm um só constituinte, que são os governos. No nosso caso, a nossa constituição prevê que temos três. Temos representantes de trabalhadores, representantes de empregadores e representantes de governos. Estes três, que realmente são as pessoas que mais têm a ver com o mundo do trabalho, discutem juntos e tomam decisões juntas no contexto da nossa organização. Durante toda a semana, palestras e discussões aconteceram espalhadas pela cidade, abordando temas como liberdade sindical, o trabalho em plataformas digitais, liderança, questões de gênero no trabalho, reforma trabalhista e tecnologias. Estes assuntos foram idealizados também para despertar o interesse dos estudantes. E para nós é importante ter essa possibilidade de dialogar com vocês, para que realmente possamos entender quais as necessidades que existem, especialmente na juventude, quais as necessidades que precisamos considerar, quando estamos tentando ajudar os nossos Estados-membros e os nossos constituintes a começarem a terem as políticas que realmente vão responder às suas necessidades, que são políticas baseadas na realidade e que vão realmente encarar problemas que existem e que são problemas prioritários. O reitor da UFPR compareceu à conferência de abertura e participou da discussão. Eu acho que discutir o centenário da Organização Internacional do Trabalho tem tudo a ver aqui com esse espaço, com esse núcleo super pujante de estudos em Direito do Trabalho que nós temos aqui no curso de Direito. E congrega, eu acho, atores que têm alguma coisa em comum. Os sindicatos, a Justiça do Trabalho e a Universidade, que está à frente disso agora, não só aqui no Direito, mas também nas Ciências Humanas, que são entidades que, nesse momento histórico, estão, por assim dizer, no canto do ringue. São sendo questionadas, por que não dizer, estão sendo atacadas. Então, ser um catalisador desse debate, esse debate absolutamente importante, é aquilo que o universitário pode fazer melhor. Elevar o nível da discussão e esclarecer os fatos e o papel de cada instituição dentro desse nosso mundo contemporâneo. O dia 27 de agosto marca uma década da data em que o Conselho Universitário da UFPR aprovou oficialmente a inclusão do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, o CEPT, no Estatuto da Universidade. E a UFPR TV foi acompanhar a celebração deste momento. Em 2019, o Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR comemora 10 anos de existência. E para celebrar o decênio, uma ampla e variada programação de comemorações tem sido realizada no setor desde o início do ano. Então, a gente resolveu comemorar esses 10 anos, mesmo em situação bastante complicada no cenário nacional, mas nós entendemos que esses 10 anos precisam ser comemorados. Temos um calendário que começou desde o primeiro dia de aula, com várias apresentações. Nós temos aqui vários grupos musicais, então eles têm se apresentado pelo menos uma vez ao mês. Temos trazido alguns projetos aqui para o CEPT, como o Projeto Sentido. E ainda ao longo, nesse segundo semestre que está começando agora, a gente vai ter outros eventos, outros shows. E no final do ano, uma grande mostra, uma grande feira, que vai mostrar a pesquisa, a extensão do CEPT e o ensino, convidando a comunidade toda para participar. Então, é um ano com muitas comemorações, porque a gente entende que 10 anos eles precisam ser comemorados. É uma história de vida ainda curta, em comparação à própria universidade, que tem mais de 100 anos, mas é uma história que está se consolidando, é um setor que está se fortalecendo, por isso que a gente entende que é importante. No dia 27 de agosto, foi inaugurada, no raio de entrada do CEPT, a Galeria de Diretores, que homenageia todos os diretores e vice-diretores que estiveram à frente do setor desde o seu surgimento. A cerimônia reuniu autoridades da universidade, professores, alunos e alguns dos ex-diretores que fizeram parte dessa história. Estou muito honrado de estar aqui recebendo essa homenagem, que não é uma homenagem simples, é uma homenagem que fica registrada por bastante tempo, e isso é muito honroso. Eu quero agradecer a todos, eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Isaac e à professora Maria Amélia, que confiaram, não em mim, para essa tarefa que eu exerci como primeiro diretor, mas que confiaram na educação profissional e tecnológica, a manutenção desse segmento da universidade, que existe aqui e que mostra o seu trabalho competente todos os dias. O setor de educação profissional e tecnológica da UFPR cumpre um papel relevante na universidade ao articular o ensino regular com o mundo do trabalho. E a comemoração dos 10 anos do setor tem por objetivo valorizar essa história e colaborar com o fortalecimento da UFPR. O CEPTE já é um setor protagonista da nossa universidade, é um setor que faz a diferença. A sua comunidade é uma comunidade imprescindível hoje na definição do que é a Universidade Federal do Paraná. E, portanto, nesse momento em que esse setor está completando 10 anos, é o momento da gente reforçar o sentido institucional que essa comunidade tem e a importância que essa universidade tem para a nossa comunidade. Embora hoje nós estejamos vivendo momentos de muita dificuldade, de muita incerteza, e, por que não dizer, até um momento de ataque às universidades públicas, ataques de diversas naturezas, a universidade é uma instituição perene, permanente, que é feita para durar e para ficar, com raízes profundas na nossa comunidade. De modo que a gente vai resistir e superar esses momentos circunstanciais de turbulência e, quem sabe, daqui a 10 anos, comemorando os nossos 117 anos, junto com os 20 anos do CEPTE com muita alegria e melhores tempos. 10 agora, mais 10, mais 10, porque eu acho que a universidade precisa se fortalecer cada vez mais. E o CEPTE quer ser mais um desses pilares de fortalecimento da universidade, com a sua característica, com a sua vocação de cursos tecnólogos, mas contribuindo para a melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão. O fim de semana é de instabilidade. Começa ensolarado e termina chuvoso. Confira a previsão para os próximos dias. Nesta sexta-feira, as temperaturas aumentam em todo o Paraná. Do norte ao oeste do estado, o tempo fica mais seco com baixa umidade do ar. Em Matinhos, a mínima é de 18 graus e máxima de 28. Em Palotina, a máxima chega aos 31 graus e a mínima fica nos 18. Uma frente fria chega ao Paraná na noite de sábado, causando instabilidade nas temperaturas. A região sul recebe pancadas de chuva durante a tarde. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 17 graus e máxima de 27. A capital paranaense tem máxima de 27 graus e mínima de 15. No domingo, as temperaturas caem de vez. Em Toledo, a mínima é de 14 graus e máxima de 20. Em Jandaia do Sul, a mínima é de 16 e máxima de 22 graus. Nos dias 11 e 12 de setembro, a UFPR sediará a edição 2019 do 4Grade Sul, o Fórum de Pró-Reitores de Graduação. O tema será o futuro de ontem e de hoje, o ensino da graduação em tempos de grandes revisões. Além dos pró-reitores, participam representantes de equipes técnicas, assessores e todos os interessados e envolvidos na gestão de pró-reitorias e setores que pensam e trabalham o ensino da graduação. Então, anote aí, 4Grade Sul, dias 11 e 12 de setembro, no Teatro da Reitoria. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 6 de setembro. Mais informações no site www.prograde.ufbr.br E o mês de agosto está acabando e a nossa Agenda Cultural tem dicas do que fazer nesse fim de semana. Nesta sexta, o grupo de MPB da UFPR apresenta o show Territórios. O espetáculo conta com interpretações solo e um repertório que vai desde Chico Buarque até Francisco é o Hombre. Todas as canções têm como tema a relação do ser humano com o espaço onde vive. As apresentações acontecem também no sábado e a entrada é gratuita. E no último dia do mês, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta na Catedral de Curitiba. O concerto terá como convidados o maestro Carlos Prazeres e o violinista Mirim Guido Santana, de apenas 13 anos. A apresentação é uma comemoração dos 350 anos da Catedral. A entrada é gratuita. Nesse fim de semana, também acontece a quarta Poltowsky Yarmarok, a feira ucraniana do grupo folclórico Poltava. Os dois dias de evento terão artesanato, comidas típicas e apresentações culturais tradicionais da Ucrânia. No sábado, a feira acontece das 10 da manhã até as 10 da noite. E no domingo, de meio-dia até 8 da noite. A entrada é franca. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto